Vamos lá, vá nos tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal Vamos lá, vá nos tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal Faz o meu amor que vem o bicho mau Faz o meu amor que vem o bicho mau Cuidado, ele vem e ele está a olhar Cuidado, esse bicho vai te apanhar Cuidado, ele vem e ele está a olhar Cuidado, esse bicho vai te apanhar Vamos lá, vá nos tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal Vamos lá, vá nos tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal Vamos todos com jeitinho, que o bicho está a dozear Mais um Com um pouco de carinho O bicho vai dançar E vá Vamos todos com jeitinho Que o bicho está a dozear Nossa Com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdad Vamos lá dar nos tirinhos para assustar o bicho mau Tau, tal, tal, tal Vamos lá dar nos tirinhos para assustar o bicho mau Tau, tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Baixo meu amor que vem o bicho mau Socorro, socorro Baixo meu amor que vem o bicho mau Socorro, socorro Cuidado Ele vem Ele está a olhar Cuidado Esse bicho Vai te apanhar Cuidado Ele vem Ele está a olhar Cuidado Esse bicho Vai te apanhar Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Vamos todos com jeitinho E o bicho está a cozinhar Vai junto Com um pouco de carinho O bicho vai dançar Vá nos tantos com jeitinho E o bicho está a cozinhar Força Com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Hoje o meu amor quer e vem no bicho mau Socorro Socorro Hoje o meu amor quer e vem no bicho mau Socorro Socorro Cuidado Ele vem Ele está a olhar Cuidado Esse bicho Vai te apanhar Vamos todos com jeitinho E o bicho está a cozinhar Mais um Com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mau Tal, 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 tal